Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês um dos bolinhos do meu aniversário, que vai ser um bolo, gente, com recheio pra Kinder Bueno. É todo enrolado ali, né, ao redor dele de Kinder Bueno também. Então eu decidi gravar esse vídeo separado pra vocês, pra vocês ficarem com essa receitinha, tá bom? Então, tô gravando dois vídeos no mesmo dia, tá gente? Então por isso vocês vão me ver aqui com a mesma roupa, do mesmo jeito, porque são vídeos diferentes. Mas esse vídeo especificamente é apenas do bolo de Kinder Bueno, tá bom? Se você quer acompanhar o resto do dia aí, assiste os outros vídeos do canal. Então é isso, gente, vamos lá, que eu vou fazer esse bolinho aqui junto com vocês, que é o bolinho do meu aniversário. Ó, gente, então aqui é o seguinte, tá? A minha massa, ela já tá pronta, eu já tinha embalado ela aqui certinha, é uma massa de 11cm. Como esse bolo aqui é um bolo de milhões, porque tem ingredientes de milhões, então eu não vou fazer ele muito grande, tá? E geralmente só eu que gosto e tudo mais, então eu vou fazer esse pequenininho, tá? Aqui eu vou usar essa massinha de chocolate, que é a mesma que tem lá no meu curso, a massa de chifon de chocolate, né? Eu assinei na forma de 11 por 10. Aqui os Kinders Bueno vão ao redor, então aqui eu comprei 3 pacotes, ó, 3 pacotes, e aqui foi 15 reais cada um. É de chorar, né, gente? Mas é o bolinho que eu quero. E aí, pro recheio, eu vou usar aqui a pasta da Dabela, que é a Boníssimo, da Dabela aqui, ó, que ela é de creme de avelã branco. E ela lembra muito o recheio do Kinder Bueno, então eu vou fazer um brigadeiro com ela, pra gente poder rechear o nosso bolo. Gente, então aqui basicamente eu vou começar colocando leite condensado e creme de leite. Pra essa quantidade aqui de bolo, né, esse tamanho de bolo, de 11 centímetros, eu uso um leite condensado e um creme de leite, tá bom? E aqui eu não vou colocar nada de leite em pó, a pasta, eu vou acrescentar aqui no final, tá bom? Então aqui basicamente o que a gente vai fazer é uma base de brigadeiro branco, e depois a gente saboriza ela com a pasta da Dabela, tá bom? Coloquei aqui o leite condensado, vou colocar o creme de leite e já vou levar pra mexer, tá, gente? Até ponto de recheio aqui, eu mostro pra vocês depois. Mas é basicamente isso, é a nossa base, tá? Depois a gente saboriza aqui com a pasta saborizante. Gente, aqui a minha base de brigadeiro branco já tinha ficado pronta. Eu deixei ela um pouquinho a mais o tempo dela do que geralmente eu deixo, porque como esse bolinho de 11 centímetros, ele não tem tanta estrutura devido ao tamanho dele, eu sempre gosto de deixar o recheio um pouquinho mais firme, tá? Então aqui ele já tá um pouquinho a mais do ponto. Ô gente, o recheio ficou pronto lá igual vocês viram, vou pesar agora o boníssimo. E é o cúmulo de um ateliê, eu não achar nenhuma vasilha minha, não é possível. Pera aí, gente. Pra vocês terem noção, eu ia pesar na tampa, mas aí eu achei esse pote. Mas aí eu fiquei pensando, vou colocar aqui, não vai dar pra tirar. Então, gente, eu vou pesar na tampa mesmo, entendeu? Alô, Tapower, me manda uns potes pra cá, porque tá difícil. Ó, gente, tava aberto já. Eu comprei ele na Fipan, então ele já estava abertinho, tá vendo? Ele é como se fosse um creme de avelã mesmo, normal. Na verdade é um creme de avelã, né? Então, aí eu vou usar ele, ó, e eu vou colocar, pra um leite começar de um creme de leite, eu acho que eu vou colocar 150 gramas. Aqui no potinho vem 300, tá vendo? Eu acho que eu vou colocar 150 gramas. Ó a textura dele, como que ele é. Ele é bem firminho, ó. Bem firminho. E, gente, isso aqui é uma delícia, vocês não estão entendendo. Aí eu vou passar aqui pra esse... Pra esse meu negócio aqui, só pra pesar a quantidade, porque como a panela tá quente, não vou colocar a panela quente em cima da minha balança, tá? Então, vou pesar aqui mesmo. Eu espero que dê 150 gramas aqui, né? Porque já estava aberta. A donzela. 90 e 2. Eu vou colocar 100 gramas, gente, tá? Porque, ó, 150 gramas eu acho que vai ser muito. Olha a quantidade que já tem aqui. Então, eu vou colocar 100 gramas de creme da Adabela. Ó, 102 gramas. Vou pegar minha panela lá na cozinha pra gente poder misturar. Ó, gente, passei aqui... Nossa, na imagem parece que tá meio esverdeado, né? Mas tá bem branquinho aqui o nosso brigadeiro de ninho, ó. Ele tá meio... Meio quente ainda, mas eu vou colocar aqui mesmo porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente derreter depois, tá? Pra misturar bem. Então, eu vou colocar aqui. E vou misturar bem a nossa pasta aqui. Vou até virar assim pra vocês conseguirem ver melhor. Passei pra esse lado, gente, pra não ficar na frente da câmera e vocês não enxergarem. Ó, vou misturar bem aqui agora a pasta de avelã, tá vendo? Ó. Como ela é um pouquinho mais consistente, então a gente tá colocando no brigadeiro. O meu brigadeiro, gente, eu deixei ele um pouquinho a mais no ponto. Por quê? Porque esse nosso bolinho aqui de 11cm, ele não tem tanta estrutura. Então, aqui eu sempre deixo um pouquinho mais o tempo de recheio pra ele ficar mais firme do que pra, por exemplo, um bolo ali de 15cm, tá bom? Porque eu quero ele ali mais firme mesmo pra conter ali a estrutura que esse meu bolinho não tem. Então, ó, aqui daria também pra fazer um brigadeiro de enrolar, tá? Com esse sabor. Tem só que ver em relação à precificação, se vale a pena, se não vale. E aqui já tá pronto, ó. Nosso recheio de brigadeiro com boníssimo pro nosso bolo de Kinder Bueno. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar uns pedacinhos de Kinder Bueno aqui que eu não sou obrigada, né? Vou esperar só ele dar uma esfriadinha porque senão vai derreter todo o meu chocolate na hora que eu colocar. Gente, aí eu tô usando esse Kinder Bueno tradicional mesmo. Eu queria muito comprar o Kinder Bueno White, porém, era tipo 2 reais de diferença. E o preço final ia ficar muito acima. E lá no Atacadão, onde foi que eu comprei esse pacotão de Kinder por 15 reais, não tinha o White. Só tinha o tradicional. Então, eu peguei o tradicional mesmo e vida que segue. Quem sabe no meu próximo bolo eu faço com o Kinder Bueno, né? Porque dá super certo com qualquer um dos dois. Aí eu já piquei o chocolate um pouquinho dentro da panela e já vim dando uma misturada. Não misturei muito pro chocolate ali não meio que estraçalhar todo, sabe? E ficar meio perdido ali dentro do nosso recheio. Então, só dei uma leve misturadinha. Ele ainda ficou aí com uns pedacinhos de Kinder, ó. E depois a gente já veio ali pra prensagem. Bom, gente. Então, pra começar a prensagem eu pego esses saquinhos ali que é de armazenamento de alimentos mesmo, de congelamento. E coloco um nessa forma. Como essa forma é pequenininha, eu coloco apenas uma unidade do saquinho e já posiciono a minha massa. Coloquei a primeira camada de massa. E, gente, vale lembrar que estou com a unha pintada e estou manuseando assim dessa forma porque é o bolo do meu aniversário. É pra meu consumo, entendeu? Sabemos aí que não pode e não precisam ficar falando, tá, gente? Então, é isso. Vida que segue. Coloquei a primeira camada de massa. Estou umedecendo aí com um pouquinho de leite condensado com água. Não é leite. É leite condensado com água. E já venho colocando a minha primeira camada aí de recheio. Essa mesma quantidade de recheio que eu estou usando pro meu bolo é a mesma quantidade que eu utilizo para os bolos de encomenda aqui do ateliê, tá, gente? Pra esse tamanho aí de um pra um. Aí eu coloquei o recheio e aí eu venho com a própria calda umedecendo um pouquinho o recheio porque aí na hora que eu passar a colher pra espalhar, a colher não gruda, ó, tá vendo? Fica muito tranquilo de espalhar esse recheio porque o brigadeiro não gruda na colher. Então, não fica aquela melecança toda. Fica muito mais fácil aí de você conseguir manusear o seu recheio e espalhar bem certinho no seu bolo. Eu passei aí a primeira camada de brigadeiro de Kinder Bueno. Eu pensei, gente, em colocar Nutella, mas eu achei que a Nutella ia ficar muito... Tipo, um combo de muito doce, sabe? Então, eu vim aí com a segunda camada de massa mesmo, nem coloquei Nutella nem nada e vim apertando ela aí pra ficar bem prensadinha e já sempre puxando essa parte do saquinho ali pra evitar que fique com o saco meio enroladinho ali na parte do recheio e tudo mais. Então, eu venho sempre puxando, umedeço aí novamente com água e leite condensado. Não umedeço muito, assim, algo absurdo, gente, porque, igual eu falei, esse bolo de 11cm, ele não tem tanta estrutura. Então, tem que ser tudo bem balanceado. Tem que ser balanceado em relação à calda, tem que ser balanceado em relação à recheio, em relação à estrutura da massa, pra você não ter um bolo aí pequeno, alto e que vá tombar na hora do transporte, tá bom? Então, aí eu venho colocando a segunda camada aí de recheio, venho espalhando ela aí também, tudo certinho. E aí, gente, eu venho colocando depois a última camada de massa. Eu sempre gosto de trabalhar aí com essa proporção de duas camadas de recheio pra três camadas de massa, mas isso é muito opcional, cada um acaba se adaptando aí de uma forma, tá bom? Venho colocando aí minha última camadinha de massa, eu sempre umedeço ela um pouquinho aí na própria mão mesmo, porque aí eu umedeço a parte de dentro da massa. Então, umedeço, viro ali a tampa, pressiono bem o meu bolinho, e depois eu umedeço mais um pouco ali na parte de cima, puxo o meu saquinho da prensagem ali super bem também. E aí, gente, é só dar um nozinho ali e levar pra geladeira, deixar esse bolo descansando de um dia pro outro, até a gente pegar pra decorar. Bom, gente, agora que eu prenssei o bolo, eu vou deixar ele na geladeira, agora são sete e oito da noite, e eu vou consumir ele amanhã no dia seguinte, tá? Na hora do almoço. E aí eu vou, obviamente, mostrar pra vocês aqui a montagem, a decoração dele e tudo mais, tá? Aqui nosso bolinho, ele já tá descansado, eu vou fazer a montagem dele aqui agora com vocês, tá? Então a gente já virou ele aqui no prato, peguei aqui um pouquinho de brigadeiro, tá? Essa base aqui de brigadeiro tradicional mesmo. E aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de creme culinário, ou pode ser creme de leite, pra gente dar uma amolecida nesse nosso brigadeiro aqui, e a gente passar aqui na lateral só pra grudar o Kinder Bueno, tá? Então eu vou dar uma misturada aqui, ó. Pra dar uma amolecida aqui no brigadeiro. E ele tá quente nesse momento, tá? Se você deixar ele quente, fica mais fácil pra você passar na lateral do seu bolo. Ó. E aí tá mais molinho, tá vendo? Vou deixar ainda um pouquinho mais molinho. Aqui. E aí a gente vem passando aqui na lateral do nosso bolo, tá? Gente, nesse momento, o brigadeiro é a melhor forma de você passar ali pra dar uma grudadinha do Kinder Bueno. Se você quiser passar uma ganache também, fique à vontade pra fazer uma. Só pra passar ali na lateral mesmo do bolinho, pra poder, tipo, grudar o Kinder Bueno. Porque se não tiver essa forma de cola, na hora que você for colocar o Kinder Bueno vai cair, tá? Então você precisa colocar ali alguma coisinha pra deixar ele bem grudadinho no seu bolo. Um outro ponto, gente, é se atentem no tamanho do seu bolo, tá? Na altura do seu bolo. Porque a altura dele tem que ser compatível à altura do Kinder Bueno. Que se não vai ficar um bolo aí desproporcional em relação a isso. Vocês vão ver que depois eu tive que cortar o topo do meu. Porque eu havia esquecido e o bolo ficou mais alto do que o bombom. Ó, gente, já passei aqui o brigadeiro. Tá vendo? Não precisa ficar perfeito porque a gente vai vir colocando o Kinder Bueno. Agora eu vou limpar o pratinho e a gente começa a colocar aqui o nosso Kinder Bueno aqui no bolo, tá bom? Aí, gente, lembra que eu falei pra vocês do topo do bolo? Pois bem, aí eu já tinha cortado o topo do bolo e tinha deixado ele do tamanho ali do meu Kinder Bueno pra ficar na altura certa. Se eu tivesse deixado naquela altura do bolo, ia ficar muito estranho. Então não cortem o topo aí do bolo de vocês caso necessário. E aí você, gente, depois disso é só ir colando o Kinder Bueno na lateral, tá? Se ficar mais fácil pra você, abre todas as embalagens de bombom primeiro e depois vocês saem colando. Eu, como sou ansiosa, não quis abrir tudo de uma vez e fui abrindo de pouco em pouco, tá? Mas se vocês quiserem otimizar tempo, abre tudo de uma vez e depois vocês vão colando. Vamos falar em relação a quantidades, tá? Enquanto eu colo aí os Kinder Bueno... Kinder Bueno, o plural, né? Mas enfim, enquanto eu colo ali no bolo, vamos falar sobre quantidade, tá bom? Nesse bolinho, é um bolo de 11cm, igual eu falei pra vocês. Em relação à quantidade dele, gente, é o seguinte. Pra esse bolo de 11cm, eu comprei 3 pacotes daqueles de Kinder Bueno que vocês viram. Então, cada pacote vem 3 embalagens com 2 tirinhas dessas de bombom, tá, gente? Então, ao todo aí, foram 9 embalagens, né, de bombom em si. E se pararmos pra ver, foram 18 bombons em si, né? 18 tirinhas em si. Não consigo dizer pra vocês a quantidade pra vocês fazerem, por exemplo, um bolo aí de 15cm, de 20cm. Porque, gente, eu nunca fiz. Essa é a primeira vez que eu fiz esse bolo em si. E eu só sei aí em relação à quantidade que eu chutei. Uma quantidade ok e deu super certo em relação ao que eu precisava, tá bom? Então, infelizmente, em relação a outros tamanhos de forma, eu não vou conseguir dizer pra vocês. Mas, se vocês forem fazer na forma de 11 por 10, foi essa quantidade que eu utilizei aí de 18 tirinhas dessa, né? Se eu não me engano, foi 18. Comprei aí 9 pacotinhos. Cada pacotinho vem 2 tirinhas. Então, 18 é o total, tá bom? E sem contar também que ao redor dele não foi totalmente de Kinder, né? Teve ali a cascatinha também de Nutella. E aí, se você fosse fazer sem a cascata de Nutella, ia ser mais de 18. Como eu fiz com a cascata, que inclusive um desse meu aí quebrou e eu tive que deixar ele pra trás, mas enfim. Se você for fazer aí sem a cascata, você vai usar mais chocolate, tá vendo? Porque eu deixei esse espaço ali sem. Então, creio eu que vai mais uma quantidade ali. Gente, agora chegou a parte que eu mais gosto dessa vida, que é Nutella. Então, bora tacar Nutella nesse bolo. A minha Nutella aí tá em temperatura ambiente. Você não deve guardar a sua Nutella na geladeira, porque senão ela vai endurecer e você não vai conseguir usar. Então, Nutella sempre em temperatura ambiente. E aí, eu vim fazendo como se fosse a minha cascata ali de Nutella. Vim colocando ali dessa forma mesmo. Que eu queria esse caimentozinho ali. E, gente, é o seguinte, tá? Quando você for fazer esse bolo, cobra o valor justo por esse bolo, pelo amor de Deus. Porque vocês só estão usando ingredientes ali caros, tá? Ingredientes de qualidade, Nutella pura, Kinder Bueno, a pasta ali da tabela que é cara. Então, sempre que vocês forem fazer um bolo desse, cobrem o valor certo, tá bom? Pra vocês não saírem no preju, porque esse bolo tem muito adicional ali e adicional caro, infelizmente. Se o cliente quiser, ele vai ser obrigado meio que a pagar por isso, tá bom? Não consigo falar pra vocês o valor de venda, até porque eu nunca fiz um bolo desse pra vender. E eu não sei o valor do trabalho de vocês também. Então, por isso que é importante vocês fazerem a própria precificação e embutir ali o valor desses itens, tá? No meu caso, se fosse pra eu vender, eu venderia o bolo tradicional com o valor de adicionais. Então, os adicionais que entrariam ali seriam o Kinder Bueno e a Nutella. A Nutella eu preciso calcular, não consigo passar o valor. Mas só de Kinder Bueno eu gastei 60 reais nesse bolo, tá? Então, por isso que vocês têm que repassar isso pro cliente de vocês, que senão vai sair do seu bolsinho ali pra agradar o seu cliente, tá? Então, lembrem de repassar. Nessa parte da decoração, eu tô usando o próprio Kinder Bueno pra colocar por cima mesmo. Você pode bolear alguns brigadeiros e colocar por cima também, mas eu não tava com tempo, então eu acabei colocando só o Kinder. Ou você pode colocar morango. Eu esqueci de separar o morango que eu fiz a geleia e aí eu fiz tudo geleia dele, então fiquei sem morango. Gente, esse daqui foi o resultado do nosso bolo de Kinder Bueno. Olha isso, que delícia. Gente, eu ia colocar uns moranguinhos, mas eu esqueci de separar os morangos e fiz tudo geleia, então acabou não sobrando. Você pode colocar brigadeiro por cima, pode colocar fruta. Eu decidi fazer apenas a cascata de Nutella pura. Coloquei um pouquinho da Nutella meio espalhadinho assim e vários Kinders também em cima. Olha isso, gente, que delícia esse bolinho.